Olá chuazeiros, olha eu aqui de novo com mais um tutorial pra vocês E hoje o tutorial é bem bacana, é como chegar na NBA Qual que é a ideia? É explicar pra vocês quais os caminhos que um jogador tem que fazer Por onde ele tem que passar até chegar na melhor liga do mundo Mas antes de passar o tutorial pra vocês, aqueles recadinhos básicos Deixa seu like, deixa seu comentário, pergunta aqui o que você quer saber E me fala se está gostando ou não desses vídeos Pra eu fazer mais tutoriais pra vocês aqui no canal Chua, tá certo? Outra lembrancinha é exatamente da promoção da camiseta autografada Que o Bruno conseguiu lá em Chicago pelo James Harden Ele resolveu não ficar pra ele e sortear entre os nossos seguidores no Instagram Então quando todos os integrantes do Chua baterem essas metas aqui Aqui estão as arrobas minha, da Gabi, da Carol, do Bruno e do canal Chua O Chua vai sortear essa camiseta pra vocês Beleza? Então vamos lá, qual que é o caminho pra se chegar na NBA? Bom, vamos começar pelo que todo mundo mais sabe que é o draft E o que é o draft? É uma loteria onde os times escolhem os jogadores que vêm do college ou do basquete internacional Há alguns anos podiam também escolher jogadores que vinham direto do high school Mas agora não pode mais Ainda tem uma discussão se vai voltar essa regra ou não Mas não é o caso aqui da gente falar Então os times vão escolher esses jogadores que estão inscritos no draft Muitos jogadores que estão no college Eles antes de se formarem, de fazer os 4 anos que eles podem fazer no college Eles se declaram elegíveis para o draft Uma vez que eles se declaram elegíveis Eles não podem mais voltar a jogar no basquete universitário Então esses jogadores que são elegíveis Entram na lista de todos os jogadores que os times podem escolher Tem os jogadores que cumpriram os 4 anos de college E que esses já são elegíveis automaticamente E os jogadores internacionais que não estão jogando no college Não precisa ser... O cara que está jogando no college e ele não é nascido nos Estados Unidos Ele entra nas regras do college, tá? Mas se ele não é nascido nos Estados Unidos Se ele é até nascido nos Estados Unidos ou não E está jogando fora dos Estados Unidos profissionalmente Aí ele entra nessa regra dos jogadores internacionais Que esses podem, eles têm que se inscrever no draft uma única vez, tá certo? Até os seus 22 anos, até completar 22 anos São jogadores de fora dos Estados Unidos O que pode acontecer também? Às vezes o cara coloca o nome do draft E ele tem lá uma data limite que ele pode tirar Para ele poder se inscrever no outro ano de novo, tá? Isso com os jogadores internacionais pode ser feito Com os do college, não Bom, aí cada rodada... São duas escolhas São duas rodadas de escolhas no draft Ou seja, são 60 escolhas Cada time tem duas escolhas Depois tem as trocas Enfim, isso aí é assunto para outro vídeo, né? Mas cada time tem duas escolhas Uma de primeira rodada Uma de segunda rodada Os jogadores que são escolhidos na primeira rodada Têm contrato garantido De dois anos Com opcional do terceiro E depois tem as possibilidades de alongar esse contrato Enfim Os que são de segunda rodada Não têm contratos garantidos Ou seja, o time pode escolher o jogador E pode ou não ele optar em dar um contrato garantido para o cara ou não Dar um contrato não garantido Um contrato mínimo Enfim Aí vai depender da negociação do time com o jogador Mas a primeira rodada é praticamente quase que tabelado já A primeira escolha ganha tanto A segunda escolha ganha tanto Enfim Quais são os exemplos que eu posso citar para vocês, né? De jogadores internacionais Vou citar dois exemplos aqui Que foram brasileiros escolhidos no draft Que é uma situação um pouco mais diferente, né? Por exemplo, o Nenê e o Leandrinho Eles foram escolhidos no draft primeira rodada E já foram direto Eles estavam jogando no Brasil O Nenê no Vasco e o Leandrinho no Bauru Saíram um pouquinho antes da temporada acabar aqui Foram escolhidos e já assinaram o contrato Mas a gente tem dois casos Que é a questão do Varejão e do Thiago Splitter, né? Que foram escolhidos Eles jogavam na Europa O Varejão jogava no Barcelona E o Thiago Splitter jogava no Baskônia E o Varejão, ele foi escolhido A primeira escolha da segunda rodada No ano que ele foi escolhido Foi até escolhido pelo Orlando Magic E depois trocado pelo Cleveland Só que o Cleveland se interessou logo de cara por ele E já ele deu um contrato pro Anderson Como se fosse um jogador de primeira rodada Última escolha da primeira rodada lá E ele já teve um contrato garantido E já foi logo direto pro Cleveland O caso do Thiago Splitter foi diferente Por quê? Porque ele foi escolhido na 27ª escolha da primeira rodada Porque ele dava direito a um contrato garantido Mas ele não foi logo de cara Ele foi escolhido em 2007 E foi jogar só em 2010 No San Antonio Sports E por que isso aconteceu? Porque o Thiago tinha um contrato Com o Baskônia muito grande Que era difícil de cobrar Tinha uma multa muito alta Pra ele sair do Baskônia pra ir pra NBA Então ele esperou um pouco Conseguiu negociar E depois de 3 anos ele conseguiu Ir pro San Antonio Sports Onde ele acabou sendo o primeiro brasileiro A ser campeão da NBA A gente tá vendo aqui uma outra situação parecida agora Mais recente Que é o caso do Didi Que foi escolhido na 36ª escolha Ou seja, a 6ª escolha da 2ª rodada Pelo Pelicans O Pelicans que tem muitos jogadores novos Orientou ele Falou Vai jogar num torneio mais físico Que o Brasil Que é o campeonato da Austrália E além de você se preparar melhor Pra vir jogar na NBA Você vai ter a oportunidade de aprender a falar inglês O Didi sabiamente A meu ver Tomou a decisão de ir pra lá E agora vamos ver O que vai acontecer Se ele já vai esse ano pra cá Ou se ele fica mais um ano na Austrália Mas tá fazendo um caminho bem interessante Mesmo sendo um jogador escolhido Na 2ª rodada Mas e os jogadores Que não são escolhidos pelo draft? Não consegue entrar na NBA? Consegue, consegue sim E tem alguns caminhos Tem o caminho da Simplesmente da free agency Que é o que? Você tá jogando bem No seu país Geralmente acontece muito Com jogadores que estão na Europa E um time se interessa pelo jogador Ele não tá preso com ninguém Por escolha de draft Nenhum time tem o direito sobre ele Então o time vai lá e simplesmente faz uma oferta pro cara Se o cara topar Se for um bom negócio pra ele Geralmente é né Ele pega e pode assinar tranquilamente Com o time que o escolheu O exemplo que eu posso dar pra vocês É do Marcelinho Hurtas Marcelinho Hurtas tinha acabado o contrato Com o Barcelona na Espanha E resolveu aparecer a oportunidade do Lakers pra ele Ele pegou simplesmente Assinou com o Lakers E acabou jogando 2 anos Com a equipe da Califórnia Um outro caminho Que muitos atletas passam E esse eu tive a oportunidade de participar também Mas acabei não indo pra NBA Foi a questão da Summer League Todo ano Na intertemporada Ou seja, fora da temporada As equipes da NBA fazem esse torneio Chamado Summer League Ou seja, Liga de Verão Onde eles querem ver principalmente Os jogadores que eles escolheram no draft Desse ano Colocam pra jogar Alguns jogadores das equipes deles Que não tiveram tanto espaço durante a temporada E mais alguns jogadores Que estão jogando em campeonatos diferentes Fora dos Estados Unidos Eles têm esse interesse Em vez de jogadores Então eles têm esse torneio Onde eles treinam alguns dias Com essas equipes Poucos dias É rapidinho E depois tem um torneio de uma semana Dez dias Em Orlando Em Las Vegas Em Utah São alguns torneios de Summer League Que a NBA faz todo ano E aí sim Alguns jogadores Que estão sem contrato Ou tem a possibilidade de ir Conseguem assinar esse contrato É um pouco mais difícil Mas ainda acontece E o exemplo brasileiríssimo Que a gente tem aí É o Cristiano Felício Que estava aqui jogando no Flamengo Fez ótimos campeonatos com o Flamengo Apareceu a oportunidade do Chicago Bulls Que queria vê-lo um pouco mais de perto Levou ele pra Summer League E acabando assinando um contrato com eles Que depois ele renovou Por 100 milhões de dólares Depois que ele fez um ótimo trabalho lá no Chicago Então está aí 100 milhões de dólares Não 33 milhões de dólares Que na época dava 100 milhões de reais Então essa é uma história bem bacana Do Cristiano Felício Mais um caminho pra quem ainda não Por Summer League não deu certo Por Draft não deu certo também São os Training Camps Que é o que? É a pré-temporada dos times da NBA Eles geralmente costumam chamar alguns jogadores Pra completar esses treinos Eles conseguem colocar 15, 16 jogadores aí Pra treinar nessa pré-temporada Eles sabem que as estrelas também Muitas vezes já estão numa boa forma E já conhecem um pouco o esquema de jogo Então eles dão uma segurada pros caras Não chegarem Sabe? Vale mais pra frente Então eles colocam mais a molecada E esses jogadores que assinam Pra fazer o Training Camp da NBA Ou seja, a pré-temporada E aí se aparecer algum jogador interessante Eles conseguem Acabam dando até algum contrato pra ele Já aconteceu alguns casos também O brasileiro conseguiu um contrato De alguns dias Mas que foi através do Training Camp Foi o Jefferson Sobral Um jogador que teve uma carreira bem legal aqui no Brasil E algumas oportunidades com o Los Angeles Lakers Através do Training Camp E a última possibilidade que eu vou falar pra vocês aqui hoje É através da D-League Que é a Liga de Desenvolvimento da NBA Os times da NBA tem Não todos os times, tá? Mas a maioria deles tem Os seus times de desenvolvimento Que ficam em cidades menores E tem um torneio lá Que é chamada D-League Era D-League antes Que era Development Desenvolvimento Mas mudou pra D-League Porque o Gatorade começou a patrocinar Então daí você coloca o Gzinho lá Da Gatorade E alguns jogadores que começam a se destacar ali Muitas vezes durante a temporada mesmo As equipes da NBA puxam Esses jogadores Com contrato às vezes de 10 dias De uma semana Pra completar talvez o time Que algum jogador machucou Ou alguma posição Que o jogador ali da posição Não esteja correspondendo às expectativas Eles puxam algum jogador Da D-League Pra completar E às vezes esse jogador vai bem E eles acabam dando um contrato Mais longo pra esse jogador, né? O exemplo que a gente tem aqui Brasileiro É do Bruno Caboclo O Bruno ele foi draftado lá Pelo Toronto Raptors Acabou ficando 4 anos Não teve muito espaço Acabou o contrato dele Ele acabou assinando Com uma equipe da D-League Onde ele fez uma ótima temporada E no final da temporada O Memphis Grizzlies chamou ele Pra um contrato de 10 dias Ele foi bem Eles alongaram o contrato Até o final do ano E deram mais um ano De contrato pra ele Certo? Então acontece muitas vezes isso E esses são os caminhos Que um jogador tem Pra chegar até a NBA Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo Deixa seu like Deixa seu comentário Do que você gostou Do que você não gostou E deixe também As suas sugestões de vídeo Que vocês querem ver aqui Tá certo? Tchau, tchau, pessoal!